O que é uma vida de artista No mercado comum da vida humana Um projeto de sonho inocente Eu talvez não te veja essa semana Pescador, quando tece a sua rede Jogador, quando joga a sua sorte Cada um que conhece a sua sede É artista da vida ou da morte Quero ver se a menina dos seus olhos Aprendeu os detalhes dessa dança Quero ver se o riso em sua boca Ainda lembra de leve uma criança O que é uma vida de artista No mercado comum da vida humana Um projeto de sonho inocente Não se esqueça de mim Essa semana Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim Não se esqueça de mim